duty . Oi aia pessoal, aqui é o Mate Inés! Para mais um vídeo! Boa aí pessoal daquele vídeo de hoje vou-lhes fazer o Rocket League. Pois é pessoal, antes de mais, quero-vos dizer que esta série de Rocket League está perto do seu fim, ok? Provavelmente se calhar até vai acabar primeiro que League of Legends, que supostamente era para acabar League of Legends primeiro que Rocket League. Mas são duas das séries que vão acabar, ok? Eu sei que foi poucos episódios pessoal, eu sei, só que como vocês sabem eu gosto de fazer isto em várias temporadas, ok? Tipo, trazer agora uma sériezinha de Rocket League a fazer umas coisas, depois futuramente ir outra vez trazer Rocket League a fazer outras coisas, ok? Pronto, por isso não se preocupem que Rocket League irá voltar outra vez no canal. O que é que vai acontecer aqui no Rocket League? Basicamente pessoal, como vocês podem estar aqui a ver, eu disse que iria fazer os duelos individuais, ok? E é isso que eu vou fazer pessoal, só que temos 7 de 10, ok? O que nos dá mais 3, ok? Mais 3 jogos de Rocket League. Que supostamente esta semana vai finishar, ok? Pronto. Mas, nada melhor que começar, ok pessoal? Portanto, bora lá arrancar. Vamos começar, faltam 3 jogos. Não sei se irei conseguir fazer 3 jogos no vídeo de hoje, ok? Porque isto até pode ser rápido logo o primeiro e o segundo, não sei, um gajo nunca sabe, ok? E pronto. Basicamente pessoal, vamos arrancar com isto. Sabem que há aquele cortezinho por isso. Já cá estamos, não é? Bem, bora lá. E aí, meu, comecei a dar uma lista, ó, uma tênis. What the fuck? Precisias de a QC, mano. E aí, a sério, mano. E aí, a Martínez. Que é grande abatamento que agora foste, mano? E aí, a... Não, isto, isto não gajo tem a QC. Um gajo tem a QC, pessoal, isto é um gajo, assim frio. Estar a jogar isto? Para aí, tu tens que ir, Martínez. É, é, para aí. Isto não está com que nada bem, né? Até como lindo está. Ela está na beleza. E aí, o que é isto, mano? O que é que faz esta merda, mano? Ai, o que é, mano? Fiz esta merda, what the fuck? Tá-se bem, Martínez. Nossa senhora. E o ex-salto se... Foda-se, Martínez. Foda-se, Martínez. E aí, o que caralho? Se você vai estar todo foda, ó, mano. Vamos lá. Olha lá, a ganda tática, Martínez. A ganda tática. Tiveste uma caga do caralho, foi o que foi? Tiveste uma caga, admito, tiveste uma caga. Tiveste uma caga do caralho, foi o que foi? É isso. É isso, é vai. É isso, é vai. E aí Em a sério mano Fodeu-me assim Ah amigo, estás fudido Fudeste-me assim, então estás fudido já Porque eu vou te fuder Então deixas a boliza aberta É, deixas a boliza aberta Deixas a boliza aberta Está-se bem Está-se bem na boinha Deixas a boliza aberta é tudo meu Vai buscar mano, vai buscar Que é cool, caraças Bem, bem, like it Ahá, 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 tá-t-s doi Ahá Ei, a puto Tá, mano Estou te quemado a matem, mas que é isto, mano? Meu, tu tens umas cagas, mano Jesus Christ, o que é isto mano? Sinto-se é esta merda. Buzzei. Buzzei. Olha GG, o que é que eu vos disse? GG mano, GG. Buzzei. Será que o carro aguenta estar aqui? Esse, esse. Ui. O medalhão do Witcher. Oh mano, pera ai que eu já te digo. Oh mano, encontrar uma nova partida. Bora lá, encontrar uma nova partida Zé. Bem, faltam só dois jogos pessoal. Dois jogos para o Rocket League acabar no canal. Claro que depois eu no fim irei fazer um joguinho bacana. E com o people e tal. E com quem quiser vir jogar e tal. Não sei se é neste episodio ou se é no próximo. Mas pronto, a gente já vai ver isso. Estamos aí com cerca de... Oito minutos mais ou menos. De gravação, depois da edição e tal. Isso me corta um bocadinho. Pronto, já sabe como é. Por isso pessoal, eu procuro um novo adversário. E já volto. Não, não volto nada. Estou a brincar. E... Isto correu mal, meu. Agora é que vai correr bem. E pronto, é assim. Bem. Não dá para melhorar a segunda. Isto já vai ser um afetido. Já estou a... Estou a sentir que vai ser mais foda. Não há Deus. Estou a sua vez. Teste de tocandoagt Traafe. Porto, a cara, não ali. Estou a sua vez. L �じ點 anons de uma nova сильrisis... Lactosa. Não se senta ainda. Foda-se ao Martinez, pá! É, mano! Fune-se, meu! É o que dá, mano! Andas a ir todo debaralhado, mano! Kickback, what the fuck? Andas a ir todo debaralhado, mano! Fune-se, meu! Caga para a bola, mano! Pronto, arma mais todos! Foda-se! Ai, é, o cara! Não apanhe os buços? Não é preciso, mano! Olha o golo! Golo! Ganda caga, foi o que foi? Ganda caga! Foda-se! 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 Foi caga agora, agora foi caga, olha ali. Não te rias, vá. Foda-se, é sempre para o meu lado que ela vai. Isto é para si, não é? Foda-se. 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 Não tenho boost, caralho. Foda-se. 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 A SÉRIO MATINES TU FOSTE FAZER ESSA MERDA MANO Foda-se 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 O que é isso? É mano, a sério... Vem! Pai carago! Faz assim! Graças pá! Eu passo-me com isto, mano! Fó, Onyx! Fui! Meu, tenho o meu coração aqui! Bum, 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 bum! Vem! 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 Tchau! Vem! Vem!